Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É um prazer te receber. Um bom dia, uma boa semana para você aí. Eu fico muito feliz de estarmos começando. Terminamos a semana juntos, estamos começando outras juntos também. E isso significa muito para mim. Obrigado por estar aqui comigo. Galera, é o seguinte, o motivo de eu estar mandando esse vídeo extra nesse horário é porque a Capcom acabou de anunciar as melhorias que estão fazendo, já estão trabalhando para a Dragon's Dogma 2. A gente sabe que o jogo é maravilhoso, a gente está adorando principalmente fazer conteúdo, lives aqui no canal. Estamos se divertindo para danar. Inclusive, o pessoal do Discord lá pode comentar sobre isso. O Discord está on fire. Você está mais que convidado a participar também. O link está aqui no comentário fixado. Mas é inegável que o jogo tem problemas. A gente tem falado sobre isso antes, durante a análise, pós-lançamento do jogo. E a questão é que muita coisa foi por detalhes bobos ou por tempo que poderia ter ficado um pouquinho mais em desenvolvimento. E essas coisas têm manchado o game. Mesmo com o game manchado, o sucesso é estrondoso. O jogo bateu ontem, se eu não estiver enganado, foi 225 mil pessoas jogando simultaneamente na Steam. Então, assim, é um sucesso. Mas poderia ser mais, né? Por conta dos problemas que ele teve. Muita gente se afastou, decidiu não comprar ou comprou, reembolsou, né? E com razão. Não tira razão dessa galera, não. E hoje, né? Eles acabaram de anunciar, agora era 7 e meia, né? Da manhã, hein? Eles anunciaram as melhorias nas quais estão trabalhando com urgência no game. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aí. Então, esse aqui é um tweet que eles postaram lá no X, né? E tá dizendo assim, Para todos os jogadores de Dragon's Dogma 2, planejamos lançar patches incluindo as seguintes atualizações e correções em um futuro próximo e os lançaremos assim que estiverem prontos pra distribuição em cada plataforma. Obrigado pela sua paciência e apoio. Beleza. Aí a gente tem aqui a primeira opção, que é atualizações pra todas as plataformas. Nessa primeira parte, atualização pra todo mundo. Pra Playstation, Xbox e PC. Adicionamos, ou melhor, vão adicionar, né? Uma opção de iniciar um novo jogo quando já existirem dados salvos. Porque hoje não tem, né? Quando você joga o game, você cria lá o seu primeiro e único save que existe no game. Se você voltar lá pro menu do jogo, né? Você não tem a opção de começar de novo. Pô, eu quero começar de novo. Né? Eu comecei errado, não gostei. Eu quero começar de novo. Pô, o cara hoje tem que ter o maior trabalho, né? Se ele joga no PC, ele tem que excluir o save. Se ele joga nos consoles, ele também vai ter que, de alguma forma, excluir os dados salvos, né? Pra poder começar de novo ou criar uma nova conta. Isso é... não faz sentido, né? Eu nem tinha pensado nisso, cara. E é verdade. É desse jeito, né? Por isso que eu vi algumas pessoas comentando, pô, cara, eu queria começar o jogo de novo. Como é que eu faço? E eu não entendi o que essas pessoas estavam falando. Agora é parando pra pensar, pô, Cali, o seu burro. Realmente faz sentido, porque não tem essa opção de começar de novo, né? Então eles vão adicionar essa questão no game. Mesmo você já tendo começado ali e tal, se você voltar pro menu, provavelmente vai ter uma opção lá de novo jogo, né? Ok. Depois ali, ó. Alterando o número de itens, arte da metamorfose disponíveis na guilda pra 99. Hoje, né? É uma opção pequena, né? Que existe. Eu não lembro de cabeça quantos. Mas agora eles vão alternar isso pra você poder mudar o seu personagem 99 vezes, se você quiser. Pô, básico, né? Mas enfim, legal que ouviram a galera e estão mexendo nisso. Fazendo uma missão pra que os jogadores consigam a própria casa no início do jogo. Cara, isso aqui... Bom, isso aqui é legal. Porque, tipo assim, hoje existe isso, né? Só que você tem que ir lá e pagar, né? Sempre tem um NPC ali querendo vender a casa dele em cada região. E você tem que pagar por isso pra poder utilizar e tal. Será que esse tipo de coisa não vai fazer com que o jogador não pague uma dessas casas? Ou simplesmente eles estão alternando, né? Pra que essas missões que já existem hoje, né? Apareça logo de cara assim que você começar o jogo. O personagem indo até você e pedindo pra você comprar a casa. Eu não entendi ainda muito bem como é que é isso aqui, tá? Mas eu espero que seja pelo menos uma casinha aí pra galera comprar num preço menor do que hoje é vendido. Porque hoje é caro, né? No game. É moedinha do jogo, tá, pessoal? Não é dinheiro de verdade, não. Mas ficou meio... Não entendi. Espero que seja uma casa de graça. Vai ajudar muito todo mundo, né? Uma missão, nada mais justo, pô. Faz uma missão, a galera completando essa missão, ganha a casa. Legal. Bom, se for isso mesmo, né? Correções diversas na exibição de texto. E diversas correções de bugs. Beleza. Tudo isso que eu falei até agora é pra todo mundo, geral. Agora, ali tem melhorias só pra Playstation. Só pra Playstation. Deixa eu colocar o gameplay aqui, rodando aqui pra vocês. Pra que vocês possam, pelo menos, né? Legal ver o gameplayzinho. Bom. Agora, só pra Playstation. Adicionar a opção de ativar ou desativar o Motion Blur. Isso é legal, porque muitas fizeram isso no Mirage, não faz muito tempo, né? Porque tem muita gente que gosta daquele efeito de câmera, né? Desfocada quando você vira e tal, não sei o quê. E tem pessoas que não gostam. E o pior, tem pessoas que passam mal com isso, né? E você jogar um game que não tem a opção de você mexer nisso é zoado. Porque as pessoas que não gostam vão torcer o bico com razão. Porque isso aqui é muito básico nas configurações de qualquer jogo hoje em dia. E as pessoas que passam mal com razão não vão querer jogar, né? Em Mirage, pra ser bem sincero, e eu acho que quem tá jogando e jogou Mirage aqui nessa transição, pode confirmar comigo que depois que adicionaram essa opção, se você tirar o Motion Blur, né? Fica até mais bonito. O jogo ficou até mais bonito, cara. Deixa eu ver o que mais... Eles tiraram também a aberração cromática do Mirage, né? O jogo ficou até mais bonito. Bom, adicionar a opção de ativar ou desativar o Ray Tracing. Ray Tracing, todo mundo sabe que é algo que pesa bastante. Pode, talvez, influenciar no desempenho do game, acredito eu. Então vai ter como desativar ou ativar o Ray Tracing. Por exemplo, em Ascensão do Ronin, você tem lá a opção Desempenho, a opção Fidelidade e a opção Ray Tracing, que é a Fidelidade com o Ray Tracing, né? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver... Ó, olha isso aqui. Adicionar a opção de definir a taxa de quadros, os FPS, como variável, como é hoje, ou o máximo de 30 frames. Cara, se cravar 30 frames e não descer... Pô, essa aqui é uma opção muito louca. Que é o que a gente estava pedindo antes do jogo ser lançado, né? Lembra de todos os vídeos que nós fizemos? Pô, o melhor seria setar a 30 para não ter quedas abaixo disso, né? Bom, o fato de deixar como variável ou no máximo 30 não significa que está setando 30, né? Na minha opinião, porque pode ter 30 para baixo, né? Só não vai passar de 30. Aí não é legal, mas enfim, vamos ver, vamos ver. Legal que estão mexendo. E ó, está dizendo aqui, ó. Essas opções não vão afetar significativamente a taxa de quadro agora. Melhorias sobre taxa de quadro, sobre FPS, estão planejadas para atualizações futuras. Mas convenhamos que deveria ser uma das prioridades, né? Mas beleza. Aí depois tem ali para atualizações para Steam, ou melhor, atualizações para versão de PC somente, né? Melhorias na qualidade da resolução DLSS quando estiver habilitada. E correções de problemas nos modelos de personagens que parecem estar em baixa qualidade em algumas especificações de configuração, né? Então eles vão melhorar o DLSS e vão melhorar os modelos de personagem que parecem que estão com textura zoada. Deve ser alguma coisa do tipo aí, né? Galera, por hora, essas são as novidades sobre Dragon's Dogma. Eu, sinceramente, eu comentei com vocês, né? Que até em live recente, algumas pessoas perguntando. E aí, teve atualização? Teve atualização? Tal. Quando tiver, se avisa, tal. E sim, cara, eu me comprometi. E sim, quando tiver qualquer novidade em relação a melhorias do game, eu estaria trazendo em vídeo. Então tá aqui, galera. A primeira novidade é essa. Sim, eles estão ouvindo a comunidade, estão trabalhando. E espero de verdade que esse tipo de coisa, né? Seja resolvido o mais rápido possível. Para trazer ainda mais jogadores para dentro do game. Porque o game é incrível, né? Só precisa de lapidação. É isso aí. Beijo no coração. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.